As sete súplicas infalíveis a São José Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente sob a intercessão de São José As sete súplicas infalíveis a São José Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Primeira Amabilíssimo São José, pela singular honra que vos distinguiu o Eterno Pai escolhendo-vos para ser de seu representante aqui na terra como pai virginal de seu filho unigênito obtende-me de Deus, ó grande santo, a graça que tanto desejo Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre E por todos os séculos dos séculos. Amém Segunda súplica Felicíssimo São José, pelo amor filial que Jesus vos consagrou Reconhecendo-vos como Pai e obedecendo-vos como respeitoso Filho Alcançai-me de Deus, ó meu caro Santo A graça que do fundo do coração vos imploro Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Terceira súplica Puríssimo São José Pela graça especialíssima Que recebeste do Divino Espírito Santo Ao dar-vos por esposa Maria Santíssima Nossa Mãe querida Rogai a Deus Me ortogue a graça que instantemente vos peço Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Quarta súplica Amantíssimo São José Pelo amor puríssimo que tivestes a Jesus e a Maria Amando a Jesus como vosso Filho e vosso Deus E Maria Santíssima como vossa esposa Obtende-me de Deus, ó glorioso Santo A graça desejada Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos, dois séculos Amém Quinta súplica Dulcíssimo São José Pelo grande gozo que vos inundou o coração Por ter de sempre convosco Jesus e Maria E pelos serviços que lhe prestastes Impentrai de Deus, ó grande Santo A graça desejada Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Sexta súplica Poderosíssimo São José Pela bela sorte que vos coube De morrer nos braços de Jesus e Maria E de ser por eles consolado e confortado Na vossa agonia e morte Tornando-se ambos um verdadeiro êxtase de amor Alcançai-me de Deus, meu caro Santo A graça que tanto almejo Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre E por todos os séculos dos séculos Amém Sétima súplica Gloriosíssimo São José Pai poderoso de minha alma Pela reverência que vos tributa A corte celeste como Pai nutrício de Jesus Esposo da Mãe de Deus Rainha de todo o universo Atendei meu grande santo Minhas súplicas E dignai-vos acolhê-las piedosamente Assim seja Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Rogai por nós Bem-aventurado São José Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Deus que pela inefável providência Vos dignastes escolher São José Para esposo de vossa mãe Santíssima Concedem-nos Vô-nos suplicamos Mereçamos ter como intercessor no céu Aquele que veneramos na terra como protetor Vós que viveis e reinais Por todos os séculos dos séculos Amém São José Rogai por nós Amém